Olá pessoal, Vogue, Vogue, Spectrum Man, loucura, 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 hoje eu recomendo cinema da Amazon Prime também, agora eu tô no modo Amazon Prime, com a minha roupa aqui, o filme hereditário, muito louco esse filme, muito legal, muito sinistro, primeiro eu vou pedir para você deixar seu like, seu dislike, comentar, se inscrever no canal, se puder compartilhar com outras pessoas, acionar o sininho para receber notificações, quando acionar o sininho, colocar que tipo de notificação que você quiser, porque se você só apertar no sininho e não terminar o tipo de notificação, ele não vai te mandar nada. Esse filme, deixa eu só na minha colinha aqui, ele é dirigido pelo Ari Aster, ele vai ter a Milly Shapiro, Tony Coletti e o Zacriardo nele. O que que vai tratar? Você tem uma família que, nossa amiga, deu um poltergeist, ela tá saindo aí, começou a falar de filme de terror, ela tá me assustando aqui. É uma família que tá vivendo o luto da matriarca que acabou de falecer, a mãe, né, da mãe da família aí. Então, pessoal, tá triste e tal. Essa matriarca, ela era muito ligada à neta mais nova, que é uma menininha que ela é meio estranhinha, assim, ela... tem alguma coisa que tá errada, que não tá certa com ela, assim. Mas, tem esse menino adolescente, né, que tá com uns 16, 17 anos, vivendo os dramas normais de um adolescente, querendo sair, com outro problema na escola, e vivendo essa transição. Então, o filme começa com o velório dessa avó, dessa matriarca. E ela era uma figura, assim, muito forte e tal. Ela não tinha muita relação com esse menino, mas tinha muita com a neta. Tranquilo. Essa família não tá bem, esse menino tá com uma série de problemas, todo mundo... e essa mãe, ela faz maquetes, assim, ela constrói maquetes pra um... pra uma artista e tal. As maquetes dela são super realistas, né. E, num determinado momento, né, a Mia... agora não, né, Fê? O que que acontece? Essa... essa mãe, ela... não tá legal, ela não tá lidando com a morte da mãe, ela tinha uma relação meio estranha com essa mãe, né, que só se dava bem com a neta, isso vai ser importante pra você entender lá na frente. É, ela... a Mia, agora, resolveu causar aqui embaixo. Ela... ela faz o quê? Ela... ela vai... ficar meio desassociada, assim, das coisas da casa. O filho é convidado pra uma festa. Ele vai, mas a mãe dele fala assim, ó, você vai ter que levar a sua irmã. E essa irmã dele, ela tem... alergia à amêndoa, né, que é uma coisa muito normal lá nos Estados Unidos. Eles vão pra festa, começam a beber, ele começa a dar em cima de uma menina e tal, né, e a... a irmã dele fica perdida lá na festa, porque ela é bem mais nova que o pessoal, tudo. Deve ter, no máximo, uns 12 anos de idade. E, no meio da festa, ela vai e come o bolo que tinha lá na festa. E esse bolo tinha o quê? Amêndoas. E ela começa a ter um choque anafilático muito forte. Esse rapaz, é... pega a menina... então daqui pra frente vai ter spoiler, hein? Ele pega a menina, coloca a menina no banco de trás do carro e vai levar ela pro hospital desesperado. E a menina, e a menina pra tentar conseguir ar, ela bota a cabeça pra fora do carro. E esse cara perde o controle do carro e acontece um acidente e a menina é decapitada. Logo no começo do filme, assim, meia hora de filme, e aí o que que ele faz? Ele vai com o carro... pra casa, ele fica numa situação assim, tal, porque a mãe dele falou, ó, toma cuidado com a sua irmã e tal, não sei o quê. E... ele fica de um jeito... ele não sabe como reagir depois que ele vê o acidente, ele entra em pânico, e ele pega o carro e vai embora pra casa, com a menina decapitada no banco de trás. Nem pega a cabeça dela de volta. cena horrorosa, assim, o que vai acontecer depois. E aí ele vai, ele deita na cama dele e fica, tá em choque, e a mãe dele levanta e vai até o carro pra poder ir pro mercado e as coisas, e ela encontra a filha decapitada. Você não vê, essa cena é muito louca, que é aquilo que eu falo do bebê de Rosemary, do Seven, vai acontecer o quê? Você vai ouvir só os gritos da mãe. Então você sabe o que tá mais ou menos lá fora, mas você vai imaginar a pior cena possível, que é a mãe encontrando a filha decapitada no banco de trás. Aí volta, é uma cena que você ouve essa gritaria toda, e no outro dia você já vê, assim, a cabeça da menina na... Aí o cara tem um corte, enquanto você ouve o grito da mãe, você vê onde teria acontecido o acidente, tem aí um plano, assim, a cabeça da menina tudo detonada, com os mosquitos já, assim... Aí vai ter o enterro e tal, e aí você vai acompanhar o filme como que esta família fica destruída em função disso. A mãe não perdoa o filho, o filho não consegue lidar com isso, né? E ao mesmo tempo vão aparecer alguns amigos dessa mãe e oferecer um conforto espiritual, que eles podem entrar em contato com a menina. Aí a mãe vai fazer uma sessão na casa, ela faz uma primeira vez, ela tem o contato com o espírito da menina, né? Aí essa moça ensina pra ela como deve ser feito e tal, aí ela vai fazer uma sessão na casa com o pai e o filho, e você percebe que o marido já não consegue mais lidar com essa situação, porque a mulher está muito louca, obcecada com essa coisa, com a história da filha, o filho só com problema na escola, o cara já não estava legal, mas assim, a culpa dele, a relação dele com a mãe, assim, você começa a ver um casamento desmoronando, e esse pessoal, essa amiga que começa a vir e incentivar que ela vai encontrar com a menina e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Pra onde vai levar esse filme e por que ele chama hereditário? Na verdade, a avó, ela era uma matriarca de um tipo de um coven, de um grupo de bruxas, de um grupo de... de uma seita, assim, de um espírito. E ela tinha aquele carinho todo com a neta, porque a neta era o corpo que ia receber o espírito, que é o líder dessa galera, dessa seita, que estava na avó e que, como o corpo já estava em final de vida em função da doença, precisava passar por um invólucro novo. Só que nesse acidente, morre o receptor disso, que ia receber essa herança, essa hereditariedade. Eu preciso dar uma olhada no nome do filme, porque eu travei aqui o sistema. E quem vai agora fazer isso é o menino. E a sequência final disso acontecendo é assustadora. É brutal, é muito intensa. E aí vale a pena assistir o filme pra ver o que vai acontecer nisso. Como que vai se dar essa transição. Então, eu recomendo hereditar um puta filme de terror, assim, que é surpreendente, né? Surpreendente o que vai acontecer com a mãe, com o pai, com o rapaz, né? Como que ele vai se tornar esse líder e como que isso estava acontecendo dentro da casa sem eles perceberem, preparados pela matriarca da família. O poema de hoje é Coadjuvantes. Que é o que ele era, na verdade, né? Todos eles eram. O plano era da mãe, da matriarca, da avó. Ela estava usando todo mundo pra continuar a manter esse espírito e esse líder dessa seita deles. Dentro da casa deles, lá embaixo da barba deles. Existe uma cabana lá que ela fazia isso e ninguém nem imaginava que vão ser levados a esse processo que é brutal no final. Coadjuvantes. O pior de lidar com o drama existencial alheio é ser forçado a acompanhar uma história que não nos interessa. Porém, o protagonista narrador insiste em nos colocar como coadjuvantes ouvintes para com isso. Sem sequer nos consultar, nos tornamos público presente de algo que não nos diz nada. Mas quem disse que essas pessoas ouvem alguém, além dos seus pensamentos, envoltos nos turbilhões a girarem em torno dos seus próprios zumbidos? É muito louco como algumas pessoas querem, como se fosse um planeta, um buraco, tragar nossas energias, tudo pra história dela e querer que a gente faça parte dela, pra aquele drama existencial que a gente, às vezes, nem tem afim. E essas pessoas são vampiros de energia, elas sugam, elas cansam a gente. E a gente tem que saber identificar isso e falar ó, para, get out, sai daqui, né? Senão a gente vai ser consumido por isso. E não vai chegar a lugar nenhum, né? Meu avô tinha muito isso, meu avô tinha esse problema dele e tal. E ele queria que todo mundo participasse, todo mundo sentisse pena dele, porque era o palco existencial dele. E a gente em casa, um dia eu falei pro meu pai, eu falei, pai, se você continuar dando corda, ele vai continuar ligando aí. E o problema continua, porque ele não quer resolver o problema. Ele quer alguém pra... se condoer por ele só. Ele não quer solução, ele quer público. E meu pai, até que em determinado momento, parou e fez muito bem pro meu pai, que se livrou de algumas coisas que nunca iam resolver nada pra ele, porque meu avô não queria que isso fosse resolvido. E aí ele achou outras pessoas pra poder dividir isso e continuar com o drama existencial dele. Fique atento a isso. Muitas pessoas querem nos levar pro buraco delas e que a gente seja consumida, que a nossa energia seja consumida pra alimentar a fornalha da piração própria lá. Grande abraço, deixa seu like, seu dislike, me alimenta aqui no canal com seus comentários, com as suas curtidas. Se puder indicar pra outras pessoas, eu agradeço. Tchau, tchau.